O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje no programa nós estamos recebendo a farmacêutica, esteta e ozonioterapeuta Nidis Salete Lázari. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana, é legal mesmo, é a primeira vez que ela vem no programa, então o assunto promete. Vamos falar sobre ozonioterapia, tá bom? Então eu vou para o comercial e eu volto já já com ela e falando sobre esse tema tão importante. Música Música Poupança premiada Cicred, economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade. Música 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 Já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar a nossa convidada de hoje, que é Nidis Salete Lázari. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Prazer em te receber no nosso programa, no nosso trabalho. Prazer é todo meu estar aqui e poder contribuir com informações para a população sobre a ozonioterapia, eu agradeço o convite. Nós que agradecemos bastante, porque nós procuramos trazer para o nosso público sempre informações importantes, sempre as pessoas que vêm aqui e deixam o seu recado, né? E muitas pessoas, né? E muitas pessoas, né? Depois procuram os profissionais por este motivo. Vamos começar, então, o que é a ozonoterapia? Ozonoterapia. A ozonoterapia, ela é... ela vem sendo utilizada, tá? Há mais de 150 anos no mundo todo, tá? Então, ela não é uma terapia nova. Ela começou a se falar ultimamente, né? No Covid, a gente teve uma fala dela maior, mas ela vem sendo utilizada há mais de 150 anos. O que é a ozonoterapia? É uma terapia que consiste na utilização do ozônio medicinal. E o que seria o ozônio medicinal? Seria... o ozônio, ele é formado de três átomos de oxigênio, tá? Então, ele precisa de um oxigênio medicinal. Então, eu preciso do oxigênio. Esse oxigênio, ele passa por um aparelho. Esse aparelho, por uma descarga corona, produz, quebra essa molécula de oxigênio. E na reconfiguração, aqueles dois átomos de oxigênio quebrado vão se reconfigurar formando três átomos de oxigênio. Formando, então, uma molécula que nós chamamos de ozônio. Então, quando eu faço a ozonoterapia ou oxigênio-ozonoterapia, eu estou dando ao meu paciente em torno de 95% de oxigênio e 5% de ozônio. E é esse 5% que vai ativar as enzimas do nosso corpo. É ele que vai desencadear as ações bioquímicas que vão ajudar e contribuir com a saúde do paciente. Nossa, que espetáculo! Tão gostoso estar vendo ela falar. Muito bom, mas isso é muito bom mesmo. E agora, a ozonoterapia serve para tanto o quê? Acho que é para a área da beleza, não serve? Para a área da beleza, ela está sendo muito utilizada. Por que o ozônio? O ozônio serve para várias patologias? Sim. Nós precisamos, primeiramente, entender a ação bioquímica do ozônio. É por isso que ele serve para tantas patologias. Quando eu penso que uma doença se desenvolve ou por falta de oxigenação, ou por uma inflamação, ou por uma infecção que foi seguida por uma inflamação, falta de oxigênio, o câncer mesmo, ele se desenvolve em um ambiente mais ácido, com pouco oxigênio. E o ozônio, ele é... As propriedades do ozônio, justamente, vão atuar nessas etapas. Eu vou estar fornecendo oxigênio para o paciente. Eu já estou dando oxigênio junto com o ozônio. Quando o ozônio, ele entra no organismo da pessoa, rapidamente, ele se transforma em mensageiros, que nós chamamos os onídeos. E são esses mensageiros que vão ativar as nossas reações bioquímicas. Então, ele vai ativar... Eu falo assim que ele é um modulador do nosso organismo. Sempre gosto de usar isso. Ele vai modular. Aquilo que está muito alto, ele diminui. Aquilo que está muito baixo, ele aumenta. É como se ele falasse para nossas células assim, ó, você precisa trabalhar, tá? Porque o ozônio, ele é uma molécula oxidante. Se você pensar, nossa, mas eu vou dar algo oxidante para o paciente, mas é tóxico, né? Não. A gente sempre fala assim, dose controlada, dentro da janela terapêutica. Para cada patologia que eu vou utilizar, eu tenho uma dose para eu administrar. E eu não posso chegar para o paciente e administrar qualquer dose. Eu tenho que entender. Ele tem inflamação, por exemplo, artrite, artrose. É um processo inflamatório. O ozônio vai ser, vai funcionar? Vai, porque ele ativa a cascata inflamatória, diminuindo as citocinas inflamatórias, tá? No envelhecimento, que a gente gosta, né? Fala assim, ah, ele ajuda no envelhecimento? Sim, porque ele diminui radical livre ao ativar as enzimas antioxidantes do nosso corpo. Então, assim, as doenças, elas se proliferam também pelo excesso de estresse oxidativo, já que nós estamos vivendo num mundo... Estressante. Estressante, com poluição, tento alimentar, quanto, né, que a gente respira. E isso, com o passar dos anos, né, a gente vai envelhecendo, a nossa própria função das nossas enzimas no corpo, elas vão diminuindo. Então, ocorre um desequilíbrio, né, da produção de estresse oxidativo e nossas enzimas naturais antioxidantes. O que o ozônio faz uma vez que ele entra no seu organismo? Ele ativa as enzimas, a produção dessas enzimas. Ele dá um start. Então, ela, opa, precisa aumentar. Aumentando, eu diminuo esses radicais livres. Então, eu mantenho o corpo em equilíbrio, que tudo é uma questão de equilíbrio. Exatamente. Né? Então, a pessoa, quando ela faz ozônio terapia, ela relata muito bem uma disposição melhor, né? No rejuvenescimento, igual você falou, na estética, a gente utiliza? Sim. Por quê? Porque ela estimula, né, a produção de fibroblastos, de colágeno, de fatores de crescimento. Ela diminui. Ela, quando o ozônio, ele entra no nosso corpo, ele também aumenta a produção de óxido nítrico. Então, faz vasodilatação. Se faz vasodilatação, aumenta a quantidade de sangue no local. Se chega mais sangue, chega mais nutriente, né? Então, assim, ah, eu posso usar para problemas circulatórios, né? Excelente. Por quê? O ozônio, uma vez que ele está no organismo, ele vai melhorar as hemácias, né? Ele muda a conformação. Então, ela chega melhor na microcirculação, em todos os locais, diminuindo. Então, a gente fala assim, na linguagem popular, ah, o sangue está grosso, né? A gente ouve muito. O sangue está grosso. O que o ozônio faz? Já tem um estudo que mostra, 10 minutos depois da aplicação de ozônio, aquelas hemácias que estavam como se fossem tudo empilhadinha, né? Ao usar, ele aumenta o potencial zeta dessas hemácias, repelindo. Então, há uma circulação melhor. Então, ele é utilizado pelas funções bioquímicas dele em várias patologias. Porque ele tem ação anti-inflamatória, ele tem função bactericida, fungicida. Se você trabalhar topicamente em feridas, né? Tem resultados maravilhosos para cicatrização, porque ele regenera a cicatrização em 50% mais rápido. Então, a gente tem o uso tópico também com o ozônio, com óleo ozonizado. Ele tem o efeito modulador do organismo, tá? Então, assim, se você fizer parâmetros, né? Exames antes, né? E depois, você vai perceber que você... Uma diferença muito grande, com certeza. Melhoras na glicose, no hematócrito desse paciente, pacientes que têm diabetes, porque ele atua a nível pancreático, aumentando a liberação de insulina. Então, consequentemente, você vai diminuir. Aumentando a insulina, você diminui a glicose sanguínea. Ele aumenta o aporte energético. Nós estamos falando de copa, né? Aí, nós estamos aí. O que que acontece? Atletas vêm fazendo uso de ozônio por conta do aporte energético que ele fornece também. Ele aumenta em 40%. Cristiano Ronaldo faz uso. Ele tem a parede de ozonoterapia na casa dele. Ele faz uso dessa... Porque ajuda na regeneração, né? De tendões, em articulações. Então, recupera mais rápido. Eu vou pra tudo, tudo, tudo. É, só que você tem que lembrar o seguinte. Pra cada coisa tem uma dose. E com o ozônio, a gente tem que dizer o menos é mais. Sempre, né? Sempre. Como tudo na vida da gente. Porque você precisa, antes, quando o paciente chega até mim, eu sempre faço solicitação de exame. Se ele for fazer uma via sistêmica, tá? Porque eu preciso avaliar o estresse oxidativo dele. Porque se ele estiver com o estresse oxidativo muito alto, eu preciso diminuir esse estresse oxidativo dele. Ele precisa tomar alguns antioxidantes antes, eu vou avaliar. E aí eu vou começar com uma dose baixa de ozônio. E vou vendo como que ele se porta. Como que o organismo vai reagir. Vai reagir. Por quê? Porque se eu chegar e administrar uma dose alta, ele pode ter um aumento de oxidação e piorar. Então, tudo isso... E muita gente hoje vem banalizando. Faz ozônio aí qualquer coisa, não pede exame, não interpreta esse exame. E o ozônio é uma coisa que tem que ser frisada. Ele é uma terapia complementar. Tá? Então, eu estou fazendo um tratamento, por exemplo, o câncer. O paciente jamais vai deixar de fazer a quimioterapia, a radioterapia. Mas ele precisa de tratamentos complementares. E o ozônio, ele vem ajudar esses pacientes na fadiga. Principalmente nos efeitos colaterais que a quimioterapia causa nesse paciente. É devastador, né? Muito, muito. E a gente sabe disso. Muito. Inclusive, eu tenho pacientes com câncer que fazem uso da ozônio terapia. Graças a Deus, tenho resultados com eles maravilhosos. A disposição. Eu tive um paciente de câncer de próstata, né? Que ele precisava já ter operado há três anos. E ele não queria. A esposa dele chegou até mim, fazendo ozônio terapia. E levou um óleo ozonizado. E deu pra ele beber, que tem óleos que você pode fazer a utilização. Mas não falou pra ele do que se tratava. E esse óleo é passado? Ele ingeriu. Esse ele ingeriu. Esse ele poderia tomar. Eu falei pra ela, ó, pede pra ele tomar assim, durante, pela manhã, né? E ela fazia ozônio comigo e falou assim, deu pra ele. Aí ele chegou pra ela, ela contando pra mim, falou assim, ó, bem, nossa, aquele negócio que você me deu me deixou bem. E eu falei, o que que é aquilo? Ela falou, ozônio. Aquilo que eu faço. Vamos lá, ver. As gostinhas milagrosas. É, aí, ele chegou até mim, levou o exame dele, né? O PSA dele tava em 25. Eu falei assim, conversei com ele, falei assim, ó, o senhor precisa fazer cirurgia. Mas ele não queria saber de jeito nenhum. Era, eu falei, então a gente vai começar com a ozônio terapia. E nós fomos conversando. Cada dia a gente é melhorando a alimentação, mudamos a água, que é muito importante, uma água alcalina pro paciente usar também. Mudamos a água, ele trocou o filtro, né? E fomos melhorando. E aí eu falo assim, que Deus age, né? Tudo tem que ter Deus. Com certeza. Pelo menos pra mim. Pra mim também. E aí, ele foi ao médico. E aí marcou a cirurgia. Ao fazer a cirurgia, a gente tinha terminado um protocolo de ozônio terapia com ele. O médico fez a cirurgia na segunda-feira. Sexta-feira ele chegou lá pra fazer outra sessão de ozônio comigo. Ele chegou andando, com a bolsinha do lado, com a esposa e tal. A hora que eu vi o corte, eu falei assim, que cicatrização maravilhosa é essa? Ele falou assim, doutora. Aí ele tava usando óleo ozonizado, passando espuma com ozonizada também pra limpeza. E ele falou assim, doutora, o doutor falou que essa cirurgia foi uma cirurgia tão limpa, tão perfeita que ele fez, que foi maravilhosa. Gostoso ver isso, né? E as meninas da enfermagem falaram assim, que a cicatrização tá perfeita, maravilhosa. Ele com 75 anos de idade, né? Fez a cirurgia. Que geralmente, quanto mais velho, mais difícil a recuperação, né? E você sabe disso? Antes de fazer uma cirurgia, a gente recomenda. Hoje, falando da estética também, médicos, que, né? Antes mesmo de fazer cirurgia plástica, já pedem pro paciente fazer ozonoterapia antes. Até banhos com água ozonizada, né? Pra diminuir os efeitos pós-cirúrgicos, pra ter uma cicatrização melhor, pra ter diminuição do edema, né? Até evitar necrose. Na próprio centro cirúrgico, usa água ozonizada pra lavagem, né? Aplica o óleo ozonizado já no centro cirúrgico. Muitas vezes, próximo ao local, já se aplica localmente. E os pacientes têm resultados muito melhores de pós-cirúrgico. Ótimo. Eu vou te fazer mais uma pergunta e depois a gente encerra esse bloco pra começarmos o segundo. Onde encontrar, por exemplo, esse olhinho, essas coisas todas? Como fazer pra encontrar? O óleo ozonizado, eu tenho na clínica. Você tem na tua clínica? Eu tenho na clínica. Então, o paciente pode entrar em contato comigo, né? Eu sempre, eu trabalho sozinha, então eu sempre acabo, eu atendo ali no espaço e hotel. Então, os meninos da recepção do hotel já sempre chegam, ó, o paciente, a pessoa tal vai chegar pra pegar o olhinho. Mas ele pode adquirir na internet também. Mas sempre levando que tem que, tem olhos e olhos. Então, assim, eu tenho três marcas que eu confio, tá? E que aí eu utilizo e sempre tenho no, uso nos meus procedimentos, tanto estéticos, tá? Porque ele tem ação anti-inflamatória, bactericida, então qualquer procedimento estético que eu vou fazer, eu utilizo pra evitar. E cicatrização de ferida, herpes, né? Quando a gente tem herpes, herpes zósteres, né? Aquela que vai e volta, né? Isso. Ela fica incubada por um tempo, mas é só o teu organismo ficar vulnerável e ela aparece. Isso. Então, a cicatrização é rápida. Aquela ferida que levava 15 dias e em 7 dias você passa, logo seca. Então, assim, o efeito só quem usa ou quem usou sabe e conhece os benefícios da ozonoterapia. Puxa vida, quantas coisas boas, né? Eu gosto de ouvir isso. E principalmente aquelas pessoas, às vezes, que estão em tratamento, né? Aquelas pessoas que estão com alguma doença grave e tem um resultado tão bom quanto, né? E ainda uma pessoa de idade, porque a gente imagina assim, é claro, a recuperação foi rápida, os anos e os anos, porque ele é jovem. Mas uma pessoa já de 70 e poucos anos, o organismo já está mais delicadinho, né? Sim, sim. Mais vulnerável. Então, gente, eu vou para o comercial e volto já já com a Anitta para a gente continuar neste bate-papo gostoso e vocês vão ficar sabendo de muito mais do que ela faz. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade É poupar no segrede Poupança premiada secrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Pense em mim, poupa 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 em mim. poupa em mim, 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 Tchau, tchau. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então com a farmacêutica esteta e ozonioterapeuta Nidis Salete Lazari. Nós estamos falando sobre ozonioterapia, gente. É muito gostoso poder falar disso. Fiquei sabendo um pouquinho, um tempo atrás, mas não nos aprofundamos no assunto. E eu estou gostando da forma que ela está explicando. Bom, vamos lá. Quais as vias de aplicações da ozonio? Ozonioterapia nós temos várias vias de aplicação, tanto tópica, quanto sistêmica, quanto local. Então eu posso fazer o uso dela auricular, otológica. Geralmente problemas de cabeça e pescoço é uma das vias que nós utilizamos. Renite, sinusite, dor de cabeça, azites. E é uma das vias para a criança, tá? Então criança... Também pode? Pode. Criança pode fazer o uso da via otológica e retal. Então outra via, uma via sistêmica que nós temos é a retal, tá? Nós temos a por sangue, que é a autoemoterapia maior, que é quando a gente faz com uma bolsa de sangue. Então... Do próprio paciente? Isso, sai esse sangue para uma bolsa, tá? Dá uma quantidade de 60, 150 ml que pode ser utilizado. Nós introduzimos o gás ozônio nessa bolsa, tá? E esse gás, ele vai retornar... Esse gás, não, desculpa. O sangue, ele vai retornar sem tirar do sangue do braço do paciente, ele retorna para esse paciente. Só que esse paciente, primeira coisa, ele não pode ter medo de agulha, ter medo de ver o próprio sangue. E ser uma pessoa calma, para não ter uma síncope lá no momento. Nós temos a autoemoterapia menor, ozonizada. Então essa é permitida, todas essas são permitidas, tá? Quando você tira 5 ml mais ou menos do sangue com o ozônio, então o ozônio vai ativar essas células e funciona como um efeito vacina, onde a gente aplica intramuscular. Então as três vias sistêmicas que nós podemos falar tem essas. Hoje a vaginal, nós podemos aplicar para problemas vaginais, candidíase, endometriose, né? Que nós também utilizamos. Para a hérnia de disco, para a hérnia de disco, ela é muito utilizada para evitar cirurgias. Tem um, a intradiscal é só médico que pode realizar em centro cirúrgico, tá? Nós, eu como profissional farmacêutica, eu posso fazer perilesional. Então assim, cada classe que trabalha com ozônio terapia tem que seguir sempre o seu conselho e ver o que aquele conselho permite ela estar realizando. Então nós podemos usar para gordura localizada, em articulações, então nós temos topicamente, podemos fazer bags para tratamentos de feridas, como eu coloco um saco, né? Retiro aquele... Aquelas feridas varicosas. Pé diabético, aquelas que dificultam muito o tratamento. Então são várias as vias de aplicação. Sempre que eu faço um tratamento, eu vou avaliar que via que eu vou utilizar. Se vai ser a via sistêmica, etópica, local, ou se eu vou usar duas vias, né? Então vai depender do caso do paciente. Exatamente. Bom, e aqui, quem pode realizar tudo isso? Hoje quem pode utilizar farmacêuticos, biomédicos, biólogos, veterinários, fisioterapeutas, dentistas, enferpeiros. O único conselho que usa como experimental é a medicina ainda, tá? Mas nós já temos uma classe, inclusive aqui em Humorama nós temos profissionais médicos que fazem uso. Eu tenho profissionais médicos que me indicam os pacientes para que eu faça, para eu cuidar. E por que não indicar, né? Eu sempre falo isso, né? Eu cuido muito de criança, né? Eu tenho pediatras que me encaminham para aumentar a imunidade. Que lindo, que bom. Agora tudo isso tem contraindicação? Tem, tem contraindicação. Uma contraindicação absoluta é a deficiência da enzima G6PD, que a gente fala assim, o favismo. Seria uma anemia que levaria a uma anemia hemolítica. Então eu solicito sempre, é requisito eu solicitar essa enzima, tá? Tem as relativas, que é assim, tudo que tiver descompensado, diabetes descompensado, hipertensão. Que é o que mais acontece com os portadores. Com a medicação, tá? Por quê? Depois você controlando, entrando, causou a terapia, você pode melhorar esse metabolismo e a paciente às vezes consegue até diminuir as doses da medicação. Mas tudo isso a gente tem que avaliar. Gestante a gente não aplica, né? Por deontologia, né? Então nós não aplicamos, principalmente no primeiro trimestre. Pacientes alcoólatras a gente tem, né? Não pode estar utilizando se ele tiver alcoolizado. Nem efeito vai fazer. É, aí a gente tem algumas contraindicações relativas e a gente avalia esse paciente. Mas a absoluta é a deficiência da G6PD. O restante a gente avalia durante a consulta. Já está regulamentado no Brasil ou não? Nós temos a portaria 702 de 2018, se eu não me engano, que inclusive o Ministério da Saúde incluiu no SUS, na PIX, que é o Programa Nacional, né? Programa de Terapias Integrativas e Complementares para usar no SUS. Então o ozonoterapia já está e agora já foi aprovado no final do ano passado o projeto de lei pela Câmara dos Deputados, lá na CCJ, o projeto de leis para regulamentar. Mas como eu falei, todos esses outros conselhos, né? Já permite que seus farmacêuticos, só mesmo o Conselho Federal de Medicina, que ainda não aprovou. Mas é questão de tempo, eu acredito, porque já vários médicos também utilizam. A ozonoterapia pode ser usada no câncer? Até você comentou um pouco, vamos falar um pouquinho mais? Porque, gente, como temos, eu principalmente, conhecidos com câncer? Sim, eu falo sempre assim, que a ozonoterapia, ela deveria começar a utilizar antes até de ir para a quimioterapia. Um preventivo? Como, para deixar já o organismo forte. Prevenção. Na verdade, uma coisa que eu aprendi com uma amiga, uma palavra, né? Que é a promoção de saúde que nós temos que ter, antes mesmo da prevenção. Eu acho sempre que nós deveríamos falar um pouquinho mais de prevenção e menos de doença, né? Porque você, assim, hoje, você está aí, você está bem. Eu não estou sentindo nada. Por que você não começa a fazer ozonoterapia para diminuir seus radicais livres, melhorar o seu metabolismo, melhorar a sua disposição física, né? Então, assim, ajudar na desinflamação do seu organismo, desintoxicação, porque ele vai ajudar tudo isso. Só que, sempre lembrando, ozonoterapia é um conjunto dentro de atividade física, alimentação, é mudança de hábito, né? Então, ele vai, é uma terapia que é, que plusifica as outras. Olha só que bacana, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais. Bom, os benefícios são muitos. São, são muitos porque... Você vai falar sobre os benefícios, já aproveita e fala da beleza também, tá? Tá bom. Tá da estética. É o que eu mais gosto de falar. Olha, o ozônio, como eu já comentei anteriormente, os benefícios dele estão em cima da ação bioquímica, da ação farmacológica. Ele não é um fármaco. Então, ele não tem, não é aquele efeito de medicamento chave fechadura, que tem que ter um medicamento para um receptor. Não. Ele age nas reações enzimáticas, então ele tem um efeito anti-inflamatório, porque diminui citocinas inflamatórias, e a maioria das doenças são inflamatórias. Modulação do nosso organismo, então ele melhora a liberação hormonal, né, de diversos hormônios. Melhora a circulação sanguínea, a oxigenação do sangue, então para doenças, né, cardiovasculares que nós temos. Pacientes diabéticos têm uma melhora também. Então, ele tem uma ação bactericida, fungicida, e tem um de ajudar na regeneração. Quando eu vou para a estética, eu consigo, eu sempre associo também a parte sistêmica, que é sempre eu falo para o paciente, se você usar local, por exemplo, para a gordura, posso utilizar? Posso. Ele vai fazer uma lipólise nessa gordura. Fez? Vai treinar. Você vai gastar essa energia, porque quando você tem a quebra de gordura, se você não gastar essa energia, ela não vai sair no xixi, ela não vai sair no cocô, né, ela vai voltar e vai se depositar em outro lugar. Então, você precisa queimar isso. Como? Atividade física. Né? Posso usar na celulite, então pela ação anti-inflamatória que ele tem, né, a oxigenação, então a gente avalia, por quê? Porque cada uma dessas disfunções estéticas, elas vêm também com falta de oxigenação, acúmulo de gordura, né, inflamação, então tem resultados excelentes. Estimulação de colágeno, porque ativa fibroblasto, então se você oxigena a pele, a pele está precisando de oxigênio, nutrição, né, então melhora. Tratamento capilar, muito utilizado. Por quê? Quando você está com problema capilar, você está com falta de oxigenação, você está com falta de nutriente, muitas vezes seu couro cabeludo está inflamado em decorrência de algum problema também interno, né, metabólico. Então o ozônio vai fazer, vai aumentar a vasodilatação, então chega mais sangue, mais nutriente para esse lugar, ele faz com que haja o recrutamento de células para o lugar, consequentemente ativa, vai ter ativação de fatores de crescimento, né, no cabelo eu sempre gosto de falar, se ativou fatores de crescimento, vai ativar as células, né, lá no bulge, então vai ter um melhor crescimento. Além, quando a gente usa a bag de ozônio, ele tem uma hidratação, né, nesse cabelo, ele para dermatite pode ser, ele é utilizado, por quê? Com efeito bactericida, fulgicida que ele tem, vírus tático, então quem sofre de dermatites, foliculites, né, psoríase, então a gente utiliza, então a gente tem uma resposta muito boa. É, porque a psoríase é um, é uma situação assim bem desagradável, né? Sim, a psoríase daí a gente entra com o sistêmico também, aplicação tópica de óleo, então tem resultados muito bons. É, porque eu vejo isso como grave, porque a psoríase, tudo que eu já vi... Sim, eu tive um paciente que infelizmente é um amigo nosso, ele veio a falecer pelo Covid, mas ele tinha uma lesão atrás da perna, ele falou assim, eu já tratei de tudo. Foi quando eu comecei com ozônio, eu falei, eu dei um óleo para ele, eu falei assim, aplica esse óleo duas vezes ao dia, aí um dia eu falei assim, me manda foto de novo da sua lesão, ele falou assim, Nides, olha, eu não passei do jeito que você falou todos os dias, mas o negócio sumiu. Menina, ele ficou toda semana ou cada 15 dias, ele, Nides, eu preciso de mais um óleo. Olha que bacana, que bênção. Porque ele foi levando para os amigos, para as pessoas carentes, né, e ele comprava e levava, porque ele viu o resultado nele, então ele comprava e levava daí para o tratamento de feridas, que ele tinha machucado. Você falou que, né, ele melhorou disso, mas não faleceu disso, mas faleceu do Covid. Isso. E a ozonoterapia, então, na época do Covid aí, do pessoal, muita gente internada, muitas pessoas entubadas, isso veio ajudar também? Por problemas respiratórios, no caso? O ozônio, o que que a gente fala que deveria fazer quando você está com o Covid? Usar como prevenção. Então, sempre se pautou de entrar... E como que eu uso como preventivo? Via sistêmica, você começou a sentir os sintomas de Covid, você já entra... De uma gripe, tá? Você já entra com a ozonoterapia. Por quê? Qual que é um dos principais problemas do Covid, que levou muitas pessoas à morte? Foi aquela tempestade de citocinas inflamatórias, que aumentava tanto que a pessoa ia para a intubação. E o ozônio era justamente pelo efeito anti-inflamatório, melhorar a circulação sanguínea. Ele diminui essa tempestade de citocinas, porque ele diminui essa produção exacerbada. Então, assim, só ali, a prevenção de usar conjunto com outras terapias, evitaria de tantas pessoas terem sido entubadas. Até acho que foi o prefeito lá em Itajaí que falou, que colocou lá para usar. Por quê? Porque se eu entro já com a ozonoterapia, eu vou melhorar, eu vou dar... Não é que a pessoa, quando faz um tratamento, ela nunca mais vai ficar doente. Não. Mas ela dá suporte para aquela pessoa... O sistema circulatório, ela fica bem melhor. Para ela conseguir dar conta. Porque o que a pessoa cura do quê? O próprio organismo, né? Autocura. Então, a gente dá subsídios para que o corpo se renove. E a ozonoterapia é isso. Quando o paciente chega para mim, eu falo assim, olha, eu vou dar condições de o seu organismo poder lutar contra esse seu problema. Não quer dizer que nunca mais você vai ter, você pode melhorar. Aí, uma gripe, um resfriado, sinusite. Eu tenho o caso do meu filho. Meu filho, até dois anos atrás, era bombinha, corticoide, antibiótico quase todo mês. Infelizmente, muitas crianças. E aí, eu entrei com a ozonoterapia auricular nele, retal, fiz um tratamento. É dois anos que o meu filho não usa corticoide, não usa nenhum medicamento. Então, assim, ele começa, de vez em quando, ele começa a ter a crise que eu percebo. Que é o asmático, né? Eu entro com a ozonoterapia e com os florais, que hoje, os florais quânticos. Então, hoje, eu trabalho dessa maneira. Pode ser que o dia ele vai precisar? Vai, mas eu falo assim, hoje o corpinho dele está mais resistente e ele consegue enfrentar melhor essas situações. Olha que bom. É, porque hoje as crianças estão ansiosas, depressivas. As coisas estão muito difíceis e, por motivo da pandemia, ficaram em casa. Daí, voltaram para o colégio, né? Sim. Voltou os estudos normais. Daí, foi aquela, foi a enxurrada de matérias. E criança, eu falo assim, criança... Até ela assimilar tudo isso, entender tudo isso. Sim, e os problemas respiratórios na infância são comuns, porque eles estão em contato diário com, né? Então, assim, vírus, bactérias, né? Principalmente viral, a gente pega no ar. Então, assim, quando você dá um suporte, os meus pacientezinhos, quem faz a ozonoterapia sistêmica pra... Eles chegam lá, ó, não aguento mais, é todo mês antibiótico. Até ter uma pediatra que fala assim, diz, eu não vou mais te mandar os pacientes, não estão mais voltando pra mim. Por quê? Na verdade, eles pararam de usar o antibiótico. Eu falo assim, você deixando de usar o antibiótico, porque sete dias de antibiótico, no organismo de qualquer um, vai levar dois anos pra você repor a flora intestinal, né? Então, imagina uma criança todo mês ali. Então, assim, eles ficam com coriza, ficam às vezes resfriadinho, ficam, mas com o colítico, com o xarope, eles estão conseguindo dar conta, sem ter que entrar. Eu falo assim, você tá vendo? Aí os pais falam, nossa, olha, ele foi, tá indo pra escola, tá conseguindo, e não precisou usar antibiótico ainda. Só que o xarope já resolveu, coisa que antes não dava. Então, assim, são essas pequenas coisas, pequenos detalhes, que fazem uma diferença muito grande. Principalmente pra criança. Com certeza. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recado pro pessoal de casa. Pessoal, essa mulher tem um currículo invejável, sério. Se eu fosse falar do currículo dessa mulher, eu levaria uns 10 minutos pra passar pra vocês. É invejável. Uma jovenzinha. E já com um currículo maravilhoso. Mas eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o recado pro pessoal de casa. E você volta, hein? Volto, volto sim. Primeiramente, eu queria agradecer a você que nos tá ouvindo, tá? Que continua ouvindo a Itamires, que ela sempre traz muitas coisas boas pra vocês. E falar que a primeira coisa que você deve pensar é cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, como que você vai cuidar do próximo? Então, a saúde você deve promovê-la. Como? Com alimentação, com atividade física, tá? E com cuidados. Eu sou suspeita em falar da ozonioterapia. Porque como terapeuta também, trabalhando com a ozonioterapia e vendo os benefícios, tanto em mim, quanto na minha família e nas pessoas que eu amo. Se você precisar, é super indicado, tá? Você pode me encontrar, tá? Contato, vai deixando. Eu vou deixar o meu contato aqui. O telefone da clínica, tá? É o 999-34-1887. Eu atendo ali na Praça Mascarinha de Moraes, 5039, na Galeria do Espaço e Hotel. Tudo bem? Às vezes eu demoro para responder, porque eu trabalho sozinha, tá? Mas eu atendo a todo mundo. Muito obrigada por ter vindo. Amei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Fiquei conhecendo um pouquinho mais do que é o zonoterapia. Espetacular. Obrigada. Muito bom. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém a todos nós. Eu vou para o comercial e volto na cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din e meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade é poupar no segrede Poupança premiada segrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto